O corpo é o nosso principal portal para o despertar. E muitos estão sendo chamados para o corpo. Esses chamados acontecem através de desconfortos físicos, dores, tensões, alergias, inchaços, acidentes, e através de problemas que já se tornaram crônicos. O chamado do corpo é um convite para aumentarmos a nossa consciência. Ele está nos chamando para trazer a nossa atenção do mundo exterior para dentro de nós mesmos. Você precisa se atentar ao que ingere, mas também com o que alimenta a sua alma. Quando nós temos problemas físicos, recebemos do corpo um alerta sobre o que não está funcionando primeiro dentro de nossas mentes. Porque os pensamentos e as emoções carregam com frequências afins todas as nossas células. Quanto mais consciência você traz para o corpo, mais forte o sistema imunológico se torna. É como se cada célula despertasse e transbordasse essa exultação. O corpo ama a sua atenção. E isso também pode ser uma porta aberta e potente para a autocura. Dores e tensões podem começar a nos servir da forma mais poderosa quando percebemos que elas não estão no corpo por engano. Não são um problema para se livrar. Não são para serem temidas pela mente inconsciente que está sempre tentando consertar, resolver e mudar tudo o que não é confortável. Enquanto você não se coloca em condição de aprendizado, enquanto não se torna flexível para fazer diferente e adotar novas práticas de autocuidado, o seu corpo continuará escolhendo o desequilíbrio e as doenças para se comunicar com você. É preciso compreender o que precisa ser digerido, renovado e ressignificado. É preciso mais que isso, filtrar o que você se permite absorver e colocar limites para que você não sobrecarregue o seu corpo para não sentir o que de fato incomoda. É preciso ser firme para não se distrair com todo esse barulho do mundo exterior e não se perder em suas zonas de conforto. Com cada dor, o ego acredita que há um problema que precisa ser resolvido. Acredita que as tensões, as dores e também todas as emoções desconfortáveis estão erradas e que não deveriam estar lá. Então ele imediatamente tenta tomar medidas para se livrar de cada uma delas. Mas a maneira como o ego tenta se livrar das coisas é correndo, se escondendo e ignorando cada detalhe. O corpo reage tentando te proteger e aumentando ainda mais a intensidade desse desconforto. E nós o que fazemos? Lutamos e resistimos enquanto nos aprofundamos cada vez mais nesse processo de negação. Os sinais sempre começam com sintomas sutis e aumentam conforme ultrapassamos esses limites e seguimos ignorando. Para chegar à luz e ao amor todas as nossas negações formas de controle e repressões devem ser vistas com consciência e não somente de forma paliativa porque é exatamente isso que nos leva de volta a esse mesmo lugar. À medida que elevamos nossa consciência eu digo que começamos o estágio anti-envelhecimento porque através da ascensão e da consciência é que nós nos damos a permissão para nos tratar com respeito e ancorar luz em cada coisinha que fizermos por nós. Essa é a verdadeira revitalização e rejuvenescimento quando aprendemos a integrar os cuidados do corpo, da mente e da alma. Mas com a crença arraigada de que tudo o que achamos desconfortável e tudo o que acreditamos estar errado temos que nos livrar? Quando algo for consertado o que acontece? Outra coisa aparecerá em seu lugar. Não há fim para dissolver medos e ressignificar outras emoções. Não há fim para consertar as dores e as tensões do corpo até que a gente pare de dar prioridade ao conserto saia do esconderijo e se abra para todas as emoções e sentimentos observando nossa energia nossas percepções físicas nossos pensamentos. Começamos a cooperar com o fluxo natural da vida quando tomamos essa decisão. Então eleve a sua mentalidade continue se elevando acima de toda a densidade porque será impossível para o que é denso viver em uma vibração mais elevada. Temos que parar de resistir começar a cooperar com o corpo sair da esfera das promessas e dos pensamentos. Nós somos programados incorretamente acreditamos que o corpo padece trabalhando contra nós e não que ele trabalha para nos servir e nos indicar o caminho. Essa foi mais uma ferramenta de controle que nos permitimos implantar onde o que nos libertaria agora nos mantém reféns a nossa abertura e cooperação estão nos levando a descobrir nossas crenças agarraigadas e todas as formas possíveis para evitarmos esse olhar interno. Isso nos mostra onde estamos em negação onde estamos resistindo mudar nos mostra tudo o que é a causa de cada bloqueio energético que manifestamos pelo corpo. Você só conseguirá saber para onde o seu corpo está tentando te levar se aquietar a mente e se tornar disponível para esse autoexame. Mas será que você se permite parar? Acha estranho? Sem graça? Acha que não é sua praia? Acredite por bem ou por mal o seu corpo irá te fazer parar. Temos que aprender a trabalhar primeiro com os nossos medos e julgamentos que as mudanças corporais trazem e não para parar o desconforto interrompendo as mudanças corporais. Para haver cura o trabalho precisa ser conjunto e quando trabalhamos com as energias e as emoções e nos colocamos em um lugar de presença nós somos guiados sem esforço para as próximas etapas e para tudo o que o corpo realmente precisa para prosperar. Temos que perceber que a nossa verdadeira natureza é algo muito mais profundo do que o eu que está tentando sempre escapar. Devemos sim aprender a cuidar do corpo não por medo mas por amor. Então já cuidou de você hoje?